Fala aí meu povo, tudo bom com vocês? É... Gu Pedrico aqui e eu vou... Vamos... eu vou não, vamos juntos estudar esse vídeo aqui, ó O que o Deoléo tá fazendo aqui, mano? O que o Deoléo fez aqui na Lagoinha? São várias músicas aqui, o Mellie que ele tocou... eita! Que ele tocou aqui com o Thelrubia E os arranjos de guitarra aqui estão muito bonitos E vamos juntos estudar esses arranjos, fechou? Então vamos lá A gente já começa assim, ó Então vamos lá Primeira música é Eu Só Quero Tua Presença E a gente tá em Si Bemol Então, escala de Si Bemol, ó Gosto muito de usar aqui, ó Também vai ser muito usual fazer aqui A escala de Si Bemol Estamos com o Si Bemol aqui no dedo 2 E na corda Si E aí você usa esse desenho aqui, ó Fechou? Pegou essa escala pra você brincar aqui à vontade, ok? E o campo harmônico Qual é o campo harmônico que a gente tem? A gente tem o Si Bemol Certo? E a gente pode usar a sétima maior A gente tem aqui também Do campo harmônico outro acorde maior A gente tem o próprio Si Bemol A gente tem o Mi Bemol Que seria o quarto grau Seria não É o quarto grau E a gente tem o Fá Maior Sol Menor Dó Menor Ré Menor Ok? Então esses são os acordes do campo harmônico Si Bemol Mi Bemol E Fá E os menores Dó Menor Ré Menor E Sol Menor Beleza? Show de bola? E o sétimo grau Como todo o worship Nós não vamos usar o sétimo grau Meio diminuto Nada disso No máximo a gente vai usar Um quinto grau com o baixo No sétimo grau Seria aqui O quinto grau Fá E aí a gente usa O baixo no Lá Fá com baixo em Lá O máximo de sétimo grau Que a gente vai ter é isso Tá bom? Então vamos lá Vamos ver o que ele está fazendo Vamos ver o timbre? Gu, o que você está usando no timbre? Vamos lá Vamos ver o que eu estou fazendo aqui no timbre Será que você vai conseguir ver? Eu estou usando aqui Um amplitube Vou colocar ele bem aqui Pertinho de você Para você ver Amplitube, ok? Temos aqui um simulador de marcha Porque eu estou usando um amplitube gratuito Não craqueie nada Porque aquilo que você tem de graça Ou mais barato De forma pirateada Ou coisa assim Na verdade não é de graça Você está pagando de outra forma Tá bom? Fica ligado Então temos aqui O próprio amplitube gratuito Com os amplis gratuitos Que vem nele Eu escolhi esse aqui Esse Bridge Tube Lead Ok? É um simulador de marcha Temos aqui um reverb Grande aqui 7 segundos de decay 7 segundos e meio de decay A mix dele até está um pouquinho mais alta Que a guitarra Pode ver aqui 50.9% Ok? E temos aqui Dois gabinetes diferentes Um gabinete sendo Microfonado por dois microfones E mandando para o lado esquerdo Do fone E um outro gabinete Com uma outra sonoridade E mandando para o lado direito Do fone Beleza? É isso que eu coloquei no timbre E o delay Temos um delay na esquerda Dotted E temos um delay na direita No tempo da música Entendeu? Então faz Um faz assim Tchá, 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 tchá E o outro faz Tchá, 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 tchá De fone vai dar para ouvir melhor Ok? Até aumentar mais um pouco desse delay Porque eu gosto de ouvir esse delay bem alto Fechou? E é isso, mano Uma distorçãozinha aqui Bem leve E é isso Que eu coloquei aqui Para aproximar do timbre do delay E aqui Primeiro riff Apenas a escala diatônica Do tom da música Si bemol Ok? Com o tom e moço, né? Show de bola Perceba que existiu Um padrão aqui no arranjo Ok? Uma coisa importante Para deixar seus arranjos marcantes E não parecer firula É você padronizar ele Perceba que existe um padrão aqui E agora vai repetir O mesmo motivo de antes Ok? Ou seja Ele repetiu Essa mesma coisinha Fechou? E vai brincando Em cima dos acordes Uma coisa que é muito legal De você usar, tá? Quando você está tocando Por chip Que é muito usado É esse tipo de acorde aqui Que ele vai usar agora A gente vai para mi bemol, certo? Esse mi bemol Dentro do campo harmônico Ele cabe a sétima maior Então você pode usar aqui Você está brincando aqui Si bemol Ou mi bemol Aqui a gente tem o mi bemol Aqui no mindinho O que é 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 Amém. Então, o começo dessa sessão da música, a gente tem o Mi bemol. Ele faz uma oitava abaixo do que eu estou fazendo. Eu prefiro fazer aqui para manter tudo na mesma região. Estou fazendo a melodia da voz juntinho. Só que brincando, misturando junto com os acordes que está tudo aqui, mano. Harmonicamente falando, nada mais do que a escala diatônica. Sempre, nada mais do que a escala diatônica. Por isso que você não precisa aprender muitas escalas para evoluir. Muitas vezes apenas uma, você já faz o regaço todo. O negócio é dominar o básico. Não é apenas aprender o básico mais ou menos de já querer ir para outra coisa. É dominar o básico. Aqui ele faz a segunda voz da melodia. Olha. Melodia principal. Só quero levantar a minha voz. Essa é a melodia principal, certo? Que é a que a gente pode brincar também. E aí ele pega o intervalo de sexta dessa melodia principal, ok? Fazendo com que a melodia principal seja a terça das notas que ele está fazendo. Ele vai fazer a mesma coisa, o mesmo motivo, só que no intervalo de sexta. Acaba sendo a segunda voz. Olha como fica massa aqui, ó. Olha como fica massa aqui, ó. Olha como fica massa aqui, ó. E aí pode brincar à vontade com o suel. Olha como fica massa aqui. Notas que vão deixar o seu suel mais, como eu posso dizer, mais destacado. Use muito a sétima maior em cima do acorde principal, por exemplo, si bemol, a gente está tocando em si bemol, use a sétima no si bemol aqui, faz o suel aqui, a nona também, ok? Notas de extensões, fora da tríade, sacou? É uma dica. Como ele está fazendo com slide, eu aqui estou sem o slide, o que eu faço no band? Beleza? Dentro da escala diatônica, como sempre. Minha vontade é de brincar ao invés de tirar a originalzinha aqui, né? Porque aqui é bem espontâneo. Minha vontade é de brincar ao invés de tirar a Jumpman, que vai deixar o seu suel. Minha-nomeבה Gene Minha foto é de Minha 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 Pode ver lá, brincando na mesma região aqui Ele tá brincando nessa mesma região aqui Cara, conforto total Se você pegar essa região aqui, você pode brincar à vontade com qualquer um chip que você quiser Tá? Olha o arranjo padrão, de novo, voltando naquela parte Só quero levantar as minhas E ele faz a segunda voz de novo Perceba que existe um padrão Não, existe algo que é padronizado, não é firulado Firulado é quando é improvisado E quando você não consegue repetir o que você fez Você tocou uma música de uma forma? Se você não conseguir repetir quando for tocar essa música de novo Quando for tocar essa sessão dessa música de novo Se você não conseguir repetir aquilo que você fez Então você não criou um arranjo Você firulou, você improvisou, entendeu? Foi lá no baterista, provavelmente perguntou É agora, né? Ou então foi lá e falou É agora, sei lá, alguma coisa assim Vamos fazer as quebradas de novo Vamos, pessoal Basta pra caramba essa parte, né? Na hora da quebrada, bateria no bumbo junto com a cospata Então ele resolveu ir pro grave Vamos lá, vamos lá Amém. Música Vamos fazer de novo. Música Ele foi lá pro grave fazer os acordes mais abertos. Tá com capotragem aqui pra ficar mais fácil, ok? Dessa forma ele toca meio como se fosse em sol. Mas, mano, pra mim não precisa. Eu posso ficar aqui de boa, feliz da vida. Música 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 De novo Acho que eu tô com o reverb demais A ambiência demais, né? Acho que eu exagerei aqui Na minha ambiência, no meu timbre Vamos diminuir um pouco Esse reverb também, os delay Já tá enlouquecendo nós, né? A ambiência demais, 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 né? Enfim, né? O de sempre, escala diatônica Brinca aqui Eu não vou pegar certinho não Porque senão a gente vai gastar muito tempo Se eu for pegar direitinho Mas ó Agora daqui pra frente eu não sei Mas é pra brincar aqui na escala diatônica Ok E ó Ó si bemol Percebe que tá o subemol todinho aqui Formato de lá E petatônica Ah, essa parte eu acho massa também Ah, essa parte eu acho que tá o subemolio aqui Não me mexe com minhas... Não me mexe com minhas... Ah, essa parte eu acho que tá o subemolio aqui Aqui cara, eu amo você evidenciar a nona desse sol menor Você pode fazer lá... Gravão, né? Ah, tá o subemolio aqui Ah, tá o subemolio aqui Eu tô com minhas... Amém. 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 Cara, brincadeira em cima de... Ele praticamente solo aqui na música, né? Aqui tá bem improvisado. Esses arranjos tá padronizadinho, bonitinho. Que faz uma diferença total, né? Ó o Mi bemol. A mesma coisa no Fá. É, e... Você pode ver que ele tá sempre... Brincado aqui nessa parte da escala. Parece acorde, mas é apenas uma nota que a gente tem. Que a gente tá tocando aqui. Parece acorde que a gente tá fazendo um rake. E tá bem preenchido o timbre. Música. 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 Eu só deixo suar as duas. Pentatônica. Solo não, o riff que ele criou aí provavelmente no improviso, né? O máximo de você dominar a escala pelo braço inteiro é que você fica à vontade, você entendeu? Você só brinca. Pentatônica. 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 iPa. Música Olha onde, olha a região onde a gente tá fazendo esse vídeo Acho que deu pra aprender um bocado de coisa aqui, não deu? Música Meu Deus, mais de meia hora de gravação já Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí vai embora naquela harmonicamente nada demais, dinâmica muda, pá, ranjozinho aqui na penta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí